Pessoal, a receita de hoje é esse delicioso arroz birubiro. Ele é bem saboroso, bem delicioso. Vamos lá para o preparo dessa deliciosa receita, só se for agora. Panela ligada. Vou começar com os ovos. Daqui eu vou botar um pouco de azeite. Aí você vai perguntar por que não usa gordura do bacon, né? Não vou usar porque eu quero botar esse ovo bem amarelinho por cima desse arroz para caracterizar o nome dele, arroz birubiro, né gente? Bem, aqui eu tenho cinco ovos grandes. Como eu vou utilizar cinco xícaras de arroz, eu estou colocando um ovo por xícara. Rá, sal a gosto. Estourar aqui as gemas e vou dar uma mexidinha. Não vou deixar esses ovos passarem demais, tá gente? Bem, enquanto eu estou fazendo esses ovos aqui, eu vou contar um pouco da história desse arroz, né? Esse arroz tem nome birubiro, né? Em homenagem a um jogador de futebol que foi o ídolo da história do Corinthians, tá? Há muito tempo atrás. O que que aconteceu? Um jornalista aí famoso, numa churrascaria em São Paulo, reclamou com o Métri do arroz simples que estava acompanhando um grelhado. Um arroz simples mesmo, um arroz que a gente come aí no dia a dia. Aí ele falou com o Métri para que ele voltasse na cozinha e pedisse lá para os cozinheiros pegarem o arroz, fritassem um pouco de bacon, fazer uns ovos mexidos, colocar salsinha e batata palha para servir para os amigos dele. Então, o que que aconteceu? Quando esse prato chegou lá para a mesa, além de estar muito bonito, saboroso, esses ovos lembrou muito o cabelo do jogador birubiro. Então, acabou ficando aí o Métri, é... Deu o nome, né, desse arroz de arroz birubiro. Eu vou colocar para vocês a foto do jogador, para quem não conhece, né? Nem eu conhecia, mas fui pesquisar e realmente o cabelo dele é um cabelo enroladinho, bem louro, né? Parece bem com esses ovos. Por isso que eu estou fazendo esses ovos separados para colocar por cima do arroz. Tá vendo? Para mim já está ótimo. Bem amarelinho. Agora eu vou passar aqui para o prato, que eu já deixei aqui. E já já eu volto com vocês, para a gente dar continuidade na receita, ok? Ela já está bem quentinha. Aqui eu tenho 150 gramas de bacon picadinho. Não vou botar óleo a princípio, tá? Vamos ver se esse bacon vai soltar gordura. Vou deixar ele começar a soltar gordurinha para entrar com meia cebola pequena, tá? O arroz é aquele arroz comum, né? Aquele arroz que a gente faz no dia a dia. Como eu falei, eu vou usar 4 xícaras de 240 ml de arroz. 4 nomes, desculpa. 5 xícaras, tá? E já está ali reservado. Cheirinho bom, gente. Bem, está tudo bem, né? Tendo que faz mal para a saúde, com muita gordura. Ó, já está começando a soltar aquela gordurinha. Aí vou aproveitar e vou colocar essa meia cebola pequena. Um arroz assim, mais incrementado, fica muito bom, né, gente? E no inverno, ai, eu falo. A gente tem que tomar muito cuidado para não engordar no inverno, né? Que só dá vontade de comer e ficar embaixo das tubertas. Bem, vou dar uma interrompida no vídeo. E assim que esse bem que eu soltar mais gordurinha e fritar mais, eu volto com vocês, ok? E aí, desculpa aí a cachorrinha do fundo, né? Ó, já fritou bem. A cebola já ficou transparentinha. Está bem, não tem necessidade de escorrer o óleo, está vendo? Esse bem que está bem sequinho. Mas se ficar muita gordura, vocês retiram o excesso, tá? Agora, eu vou colocar aqui as cinco xícaras de arroz. Eu estou usando o arroz branco. Vou colocar aqui uma parte dos ovos, e vou deixar a outra para enfeitar, né? Vou pegar a salsinha. Aqui a salsinha a gosto, tá? Eu tenho sempre salsinha congelada em casa. Quebra um galho danado na cozinha, gente. E agora, eu vou homogenizar toda essa mistura. Vou colocar no tirex. E vou finalizar com os ovos e batata palha. E já, já eu mostro para vocês. Vai dizer que não é uma delícia. Arroz viru, viru, delicioso. Já, já eu mostro. Olha que beleza, gente. Olha só. Fala sério. Vê se não dá vontade de comer. O cheirinho aqui está maravilhoso. Essa foi a receita de hoje. Espero muito que vocês gostem. E se gostarem, não esqueçam daquele joinha que é muito importante aqui para o canal. Se você não for inscrito, se inscreva. E ative o sininho para receber notificações de novas receitas. Toda semana tem sempre um vídeo legal para vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.